A ultramaratona BR-135+, realizada em São João da Boa Vista, marcou a vida do atleta Reginaldo. O sanjuanense, que conquistou a quarta colocação da competição, começou a se preparar meses antes da disputa. É uma prova muito técnica, eu sabia das minhas dificuldades, então eu comecei os treinos fortes mesmo em setembro. E os treinos foram feitos todos aqui em Águas da Prata, justamente por motivo da topografia ser a mesma. O percurso ser de uma forma direta, eu estar dentro do percurso. Então de setembro para cá eu comecei a treinar forte para essa prova, mas eu tinha foco nela desde o ano passado. A 12ª Ultramaratona BR-135+, reuniu atletas de 16 países no campus da Unify. Os participantes precisaram ter muita disposição para encarar os 252 quilômetros de São João da Boa Vista a campus do Jordão. E para Reginaldo, não foi diferente. A primeira estratégia de prova, a minha primeira maratona, que era até o Pico do Gavião, eu fui festejando. Eu estava muito feliz e eu ainda não tinha caído na real que eu estava dentro de uma prova. E dali para frente do Pico do Gavião, para frente que eu descansei, que eu machuquei meu pé ali, que deu umas bolhas no dedão, eu sabia que eu ia ter mais problemas. Mas aí, como eu sou experiente na prova, eu não podia deixar que acabasse a prova ali. Então eu domei a prova, eu fui domando ela maratona por maratona. Chegou nas três últimas partes da prova, eu estava inteirinho e rendendo mais que os primeiros colocados. Aí foi um motivo de eu criar mais força e buscar mais resultados. Depois de algumas horas de prova, o atleta precisou parar para se recuperar. E entre tantas dificuldades do próprio percurso, o sanjuanense também teve que superar obstáculos que não estavam previstos. Eu estava amaciando um tênis novo que o patrocinador me deu e eu estava com medo de pôr ele para rodar no primeiro trajeto. E eu peguei um tênis mais velho meu para fazer a primeira parte. E esse tênis estava um pouco rasgado, tecido, e entrou terra. E a própria terra foi raspando a parte de cima do meu pé e ao ponto de esfolar. E quando eu desci o pico do gavião, eu estava sentindo muito esse machucado. E aí eu peguei, joguei o tênis fora e corri uma parte do tênis descalço. Depois de muita luta para finalizar a ultramaratona BR-135+, os bons resultados do Reginaldo trouxeram novos desafios e conquistas para o atleta. Eu não parei para dormir, as equipes de ponta estavam rodando no mesmo tempo que o meu. E as três maratonas, meu rendimento era muito maior. Eu encontrei um técnico conhecido por Herói, ele é de São Paulo, e ele me fez um convite para correr no Catar em setembro, dividir a prova em quatro pernas, eu sendo o quarto atleta. Então eu tenho que ir para São Paulo fazer os exames médicos para ver como é que está meu coração, como é que está meu sangue. E nós da Unifaz estamos torcendo para que o Reginaldo represente e leve o nome de São João da Boa Vista nesta competição, que é resultado do esforço e da dedicação dele ao esporte.